Eu espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aulinha aqui no canal. Hoje a gente vai fazer um trilho de mesa, tá? Tem pedidos bastante, pedidos de trilhos de mesa, jogos de banheiro. Eu fico focada em fazer só tapetes e esqueço dessas outras peças, que é fundamental também para a vida de um artesano, ter sempre peças novas, né? Bom, nosso trilho de mesa aqui, primeiro eu quero dar uma atenção para vocês, tá? Se vocês não entender a lista de materiais, tamanho, outras dicas que eu estou passando aqui, nessa parte de introdução, se não tiver paciência, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, que vai estar uma listinha certinha de materiais, de link, tanto das flores, como das artesanas que eu faço as peças, tá? Se não tiver paciência, dá uma olhada aí na descrição, que vai estar tudo aí, do mesmo jeito que eu estou falando aqui, eu vou colocar aí, ok? Bom, para a nossa aulinha de hoje, a gente vai fazer esse trilho de mesa. A criadora é a Elisa Lúcia, né, que fez essa peça maravilhosa para a gente, nos deu de presente, é uma pessoa do coração muito bom, eu adoro mexer com pessoas assim, conversar com pessoas assim, que tem um coração expandido, né, que gosta de passar os conhecimentos. Ela já tinha passado, aliás, ela já tinha feito as fotos dele com o passo a passo, tá? Ela colocou no perfil dela e também me chamou para fazer a aulinha dele para nós. Muito bonito e muito inteligente o jeito que ela fez essa peça, tá bom? Vou deixar na descrição desse vídeo o link dessa artesã. Sempre que a gente colocar aqui uma pessoa, uma pessoa está passando para nós um modelo diferente, eu acho muito legal e interessante vocês prestigiar a pessoa, tá? Porque o mérito é dela, eu só estou repassando os conhecimentos dela, tá bom? É muito legal você ir lá e elogiar nos comentários aí também, né, prestigiar, gente, porque a pior parte é essa de criar, tá bom? E muito obrigado, minha querida Elisa, por ter passado para nós essa peça tão linda, tá? Então, vamos falar sobre materiais e medidas. Primeiro sobre medidas, o nosso trilho de mesa ficou com 1,60m por 78 de largura. A largura dele, eu medi só o quadrado maior, tá? Aqui eu não medi, não, eu só peguei o pedacinho maior aqui, o quadrado maior, e fiz essa medida de 76 cm de largura. Val, como eu faço para aumentar ou diminuir? Você tem várias opções de aumento, você pode aumentar os quadradinhos. Como? Você vai fazer dois desse e dois desse pequeno, ou você pode fazer um desse e colocar... Apesar que eu acho que para você aumentar nessa quantidade de pontos que a gente tem aqui, vai ficar muito grande, tá? Mas ele tá um tamanho legal. Eu creio que para uma mesa de 1,80m, 2m, fica perfeito. Você pode também fazer o aumento das carreiras, né? Eu acho até mais fácil, quando finalizar esse detalhe, essa quantidade que temos de carreira dos quadrados, o mais interessante de você aumentar é quando você vai fazendo contorno no trabalho, aumentando as carreiras, entenderam? É bem mais prático e bem mais fácil para você aumentar o seu trabalho, tá? Bom, materiais. Além de falar aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade de materiais para vocês, tá bom? Eu utilizei aqui, mais ou menos, 800 gramas de barbante número 6, na cor castanha, castanho, né? Da marca Eco Brasil, tá bom? O fio número 6, porque ele é bem fininho. Caso você achar que o teu barbante, que você tem costume de usar, um pouco grossinho para trilho de mesa, então, você pode usar um 4, tá bom? Barbante número 4. Mais fino que isso, vocês já sabem, que eu sempre falo nos vídeos. Mais fino do que isso, vai diminuir muito a sua peça, tá bom? E minha colopsita tá falando junto com a gente. Aqui nas flores, né? No barbante multicolor, né? Multicor, vai daí, da marca que vocês, eu gastei. Um novelo e meio do pequeno, tá? Ou um do grande, né? O pequeno tem 226 metros. Você pode tá aí usando o grande também, vai aí o que você tem. Um e meio pra fazer esses detalhes e as flores. As flores, eu não fiz a aula dela, mas tá aí na descrição do vídeo, o link da aula que eu tirei a minha, tá bom? E um novelo, mas você não vai gastar ele inteiro, do verde multicolor também, tá? As cores, certinho, e a numeração e a marca vai estar todas na descrição. Eu não deixo passar isso pra vocês, tá? Agulha, também, 3,5. Gastei pra tudo, não mudei em nada. 3,5 pro 6, 3,5 aqui, tá? E a pérola, 12 milímetros, ok? Só isso. E o que você tiver de pergunta aí, fala aí nos comentários, que a gente responde quando o tempo der, tá bom? Ó, então, bora lá. Então, fazer a nossa aulinha, espero que gostem. Vamos começar nosso trabalho aqui. Mas antes, eu preciso que vocês façam três flores como essa daqui, tá? Essa aqui é a flor camélia, criação do Marcelo Nunes. Eu não vou fazer a aula dela aqui com vocês, por quê? Eu tirei de um vídeo, e eu não concordo, né, em ter tirado de um vídeo e repassar pra vocês, sendo que já tem um vídeo que eu já copiei do vídeo, tá? Mas o que que eu vou fazer? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, dar uma olhadinha, que você vai encontrar um link que vai direcionar diretamente pra aula dessa flor, tá? Do mesmo jeito que a artesã fez lá, eu fiz a minha e você vai fazer a de vocês, tá bom? Então, preciso de três flores como essa para o nosso trilho de mesa. Fizeram as flores, né? Essa é uma flor camélia. E agora, a gente vai, como eu disse pra vocês, são três flores, né? São dois squares igual, squares, squares, do jeito que você quiser pronunciar. São dois iguais e um diferente. O mais detalhado, eu vou fazer agora com vocês, depois a gente dá continuidade nos outros dois, tá bom? Bom, pega uma florzinha, e aqui a gente vai fazer uma folhinha. Aquela folhinha, né, que tem aula aí também, só que eu decidi fazer porque eu também vou pregar ela aqui, né? Essa eu vou fazer, mas tem muitas aulas aí, eu vou fazer ela com a continha certinha pra você pregar aqui e dar certinho na tua florzinha, ok? Bom, eu preciso aqui de treze correntinhas. Nó inicial e treze correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze. Vou ignorar a primeira correntinha e venho na próxima, na segunda, ó, prendo com ponto baixo. Vou caminhando até lá no fim com ponto baixo, tá? Vou caminhar a minha aqui até na última e volto com vocês. Aqui, tenho doze pontos baixos, tá? No último ponto aqui, ó, fiz um ponto baixo, faço duas correntinhas, e aqui no mesmo lugar eu prendo com ponto baixo. E vou aqui caminhando até me sobrar dois pontos baixos aqui. Vou mostrar pra vocês como eu faço, tá? Pau, posso começar com menos ou mais correntinhas? Não é legal porque a quantidade é exata para o nosso encaixe da nossa peça, tá? Ó, quando eu tiver dois pontos baixos aqui desse lado livre, ó, aqui tem uma argolinha e aqui tem outro, eu paro e viro o meu trabalho. Virei, faço uma correntinha e volto caminhando com pontos baixos. Ida e volta, ida e volta nessa flor, tá? Nessa folha. Ela fica um relevo muito bonito, eu gosto bastante de trabalhar essa folha. Ó, terminando, entro pra dentro aqui, ó, da argolinha, caminhei com ponto baixo, entro pra dentro da argolinha, faço um ponto baixo, duas correntinhas, volto no mesmo lugar, faço ponto baixo e começo trabalhando novamente, aí eu acho que eu esqueci de falar pra vocês que a gente só trabalha a argolinha de trás, tá? Só na argolinha de trás, ó. Tanto na ida quanto na volta, é isso que dá o efeito dela, né? Que ela fica bem bonitinha, é você trabalhando. Eu tô resumindo aqui, porque eu tenho certeza que muitas de vocês já conhecem, né? Essa folha. Aí, ó, um ponto na argolinha de trás, eu trabalho. Quando eu tiver aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho um, dois, três pontos baixos. Eu vou aqui no meu último e deixo dois livres. Viro o trabalho novamente, faço uma correntinha e volto trabalhando, pegando a argolinha de trás. Da mesma forma. Então, é ida e volta, ida e volta. Sempre quando eu volto, eu deixo dois pontinhos sobrando de cada lado, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Ponto baixo, ponto baixo, chego dentro dessa argolinha, faço um ponto baixo, duas correntinhas novamente dentro da argolinha, ponto baixo. Venho caminhando aqui até me sobrar dois pontinhos livres. Do mesmo jeito que eu venho trabalhando aqui, ó. Dois pontinhos, meu último vai ser aqui. Volto com ela novamente, né? Eu vou fazendo isso até ela completar de um lado, ó. Tá vendo que eu fui, voltei, fui, voltei? De um lado ela tem que ter um, dois, três, quatro. Quatro gominhos como esse. Mas, Val, eu tenho que terminar esse aqui. Calma, quando você for fazer esse daqui, eu vou voltar pra mostrar pra vocês, tá bom? Tá vendo desse lado aqui que ela só tem um, dois, três? Então, de um lado ela tem quatro, do outro lado três gominhos. Então, eu paro nessa sequência, porque eu vou terminar essa parte aqui, mas vou interar a quarta, quarto gominho aqui desse lado. Então, por isso que eu preciso que vocês prestem bastante atenção, tá? Ó, um, dois, três, quatro. Quando tiver quatro gominhos nessa sequência que eu passei pra vocês, é a hora de parar e voltar. Quatro gominhos e três do outro lado. Sempre não esquecendo de pular os dois pontos baixos aqui, ó. Sempre na volta pular. Aqui eu vou, né? E quando me sobrar dois pontinhos aqui livres, eu paro e volto. Entenderam? Quem tiver muita dificuldade, tem aulas dela completinha, gente, dessa folhinha completinha, tá? Eu vou terminar essa daqui e mostro pra vocês como que ela fica, ok? Aqui, ó, observem. Parei aqui, eu tenho um, dois, três, quatro pontas de um lado. Um, dois, três de outro. Quando eu interar as quatro pontas, contando com essa carreira que eu não terminei, tá? Mas quando você tiver aí, é a hora de emendar na sua flor, ok? Eu viro o trabalho, faço, ó, tá vendo que todas as vezes que eu volto, eu deixo os dois pontinhos livres pra dar a pontinha, tá vendo? Ó, isso aqui que dá a pontinha dele, tá? Eu viro o trabalho com uma correntinha, vou caminhando até lá na argolinha de duas correntes. Vou caminhando com meus pontos baixos, pegando apenas a argolinha de trás do ponto. Meu último. Quando eu chego aqui, ó, na argolinha, eu faço um ponto baixo, tá? Pego a flor, faço uma correntinha, Venho aqui, ó, atrás da flor que você fez, que é a nossa colega youtuber lá, né? Foi uma ótima professora, tá? Atrás da folhinha, você vem aqui, ó, nessa argolinha que é a maior. Você vem nela e prende com um ponto baixo. Faz uma correntinha e volta trabalhando a última carreirinha da tua flor, da tua folha. Essa é a primeira que a gente prega, tá? Ponto baixo, ponto baixo. Em cada ponto baixo, eu faço um ponto baixo pegando a argolinha de trás, deixando dois pontos livres aqui. Tá? Aqui, ó, tenho três, mais um. Agora, eu tenho um, dois livres, eu não vou trabalhar em cima deles. Então, é assim a nossa primeira folhinha presa na flor, tá? Agora, vocês vão me perguntar como é que faz a partir da segunda. A partir da segunda, da segunda folha, ó, eu vou pregar aqui oito folhas, tá bom? Aonde eu tenho um galhinho desse daqui, ó, eu vou pregar uma folha, tá? Então, eu tenho oito folhas pra ser pregadas aqui. Essa daqui tá meio caminho andado. Eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer pra pregar a partir da segunda. Porque eu tenho que pregar na folha e na flor, né? Então, aqui, ó, a partir da segunda, eu vou fazer assim. Quando eu terminar a carreira, que eu vejo aqui que eu tenho quatro pontinhos aqui e três do outro lado, eu vou alongar um pouquinho o fio. Eu não vou cortar esse daqui porque eu já tenho a minha pronta, tá? Eu só tô demonstrando pra vocês, eu vou alongar um pouquinho o fio. Venho aqui nesse último pontinho baixo que eu fiz da última folha e prendo aqui com ponto baixíssimo. Ó, volto pra folha que eu estou trabalhando. Peraí que eu não prendi, não. Prendo com ponto baixíssimo por baixo, ó, pegando o fio por baixo. E venho aqui caminhando normalmente com ponto baixo, tá? Ó, vou caminhando até eu chegar na argolinha. Só pra mim fazer a demonstração como é feita a partir da segunda folha, né? Pra algumas que não vão entender, tá? Esse aqui, ó, só um pontinho aqui não dá moral não, tá? Se eu tivesse, não tivesse outro pronto, eu ia cortar aqui, arrematar esse fio aqui, ó. Tá? E é o que vocês vão fazer. Ponto baixo, cheguei na argolinha. Chegando na argolinha, faço um ponto baixo aqui dentro dela, uma correntinha. Vou lá na próxima folhinha, por trás dela, ó, bem no meio do ponto onde eu tenho as sete argolas. E faço um ponto baixo aqui, uma correntinha e volto afinalizando minha folha. Aí, eu já fico aqui com duas folhas presas, né? Eu vou fazer isso por oito vezes. Na última folha... Ó, vou terminar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, terminei aqui. Arremataria, se não, né, pra vocês arrematar, aqui tem duas folhas presas, né? Todas aqui, ó, vão receber folhas, tá? Aqui, eu tenho a minha que tá presa, só falta uma, né? Então, o que eu vou fazer? Pra finalizar, eu vou começar a prender a minha aqui, como eu estou prendendo, né? Na última aqui, ó, pontinha. Vou começar a prender aqui, vou fazer a minha folha, prender ela na folha. Quando eu voltar nesse último pontinho, no meu último ponto que eu estou trabalhando, como se eu tivesse aqui, ó, tá vendo? Vamos supor que essa daqui seja a última folha. Prendi nessa daqui, prendi na folha, e quando eu volto, eu prendo no último aqui. Aí, eu fecho todinho o meu acabamento e fica pronto a primeira base do nosso trilho, tá? E está finalizado, todas presas as nossas folhas, tá? E agora, a gente vai começar a trabalhar esse quadradinho aqui. Agora, né, vocês olham assim e falam, ó, como é que vai sair um quadrado aqui? A artesã foi inteligentíssima pra elaborar um quadrado aqui, viu, gente? Eu gostei bastante do jeito que ela fez. Bom, aqui, a gente tem que fazer quatro cantos aqui. Então, como a gente vai trabalhar? Três em três folhas, ó, eu venho aqui, fecho um quadrado aqui, né? Depois, eu venho do outro lado e fecho um quadrado. E vou fazendo isso nos quatro cantinhos aqui, ó. Finalizando aqui, tá? Esse é o primeiro quadradinho. A partir do segundo, você já entendeu como que você vai fazer. Vou escolher qualquer folha aqui, vou escolher essa daqui. Eu venho aqui, ó, nesse pontinho, na folha, eu tenho um, dois, três gominhos. No terceiro gominho, que é o último, eu venho e prendo com ponto baixíssimo, ó. Ponto baixíssimo, vou enfiar minha agulha aqui e pegar o fio por baixo. Já com o fio laçado, já, tá? Ó, aqui, com ponto baixíssimo, sem sair o nó, eu travo ele e já tenho uma correntinha. Faço mais outra correntinha. Venho aqui, ó, entre uma folha e outra, eu começo por baixo, tá vendo? Entre uma folha e outra, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Na próxima folha, eu trabalho ponto alto, ó. Nesse gominho, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Nesse outro gominho aqui da folha, mais um ponto alto. Duas correntinhas. Nesse gominho aqui do centro, do biquinho da folha, eu faço um leque de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Vou fazer bem devagarzinho, pra vocês fazerem essa parte comigo, tá? Ó, três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos, todos no mesmo gominho. Terminei o leque, eu faço duas correntinhas. No próximo gominho aqui, descendo, eu coloco aqui, ó, bem em cima do pontinho, ó, um ponto alto. Duas correntinhas, próximo gominho, outro ponto alto. Duas correntinhas, entre uma folha e outra, eu venho aqui, ó, no meio e faço um ponto alto. Tá? Duas correntinhas e venho aqui, ó, prendo com ponto baixíssimo. Essa é a primeira carreirinha, tá vendo? Vamos continuar. Faço duas correntinhas e um ponto alto aqui, ó. Agora a gente vai iniciar a primeira, a primeira carreira já foi, agora a gente vai iniciar a segunda carreira. Prestem bem atenção. Subo as duas correntinhas e faço um ponto alto aqui, ó. Só que observem que ele vai ficar deitado, tá vendo? Viro o trabalho. Faço duas correntinhas e venho trabalhando aqui, ó. Onde eu tenho um ponto alto, eu coloco ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto alto, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto aqui em cima do ponto alto. Duas correntinhas. No primeiro ponto do leque, temos três pontos aqui no leque, estamos do lado do avesso, né? Faço aqui no primeiro ponto, um ponto alto. Duas correntinhas, vou para dentro do leque e vou fazer mais um leque aqui dentro. Três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Termino. Faço duas correntinhas, onde eu tenho um ponto alto. Aqui, aliás, aqui eu não pulo não. Aqui o último ponto, como no primeiro, eu coloquei um ponto alto. No último ponto do leque, um ponto alto também. Tá vendo, ó? Duas correntinhas. E agora sim, onde eu tenho um ponto alto, eu faço ponto alto. Ó, tá vendo? Tá vendo? Bem devagarzinho pra vocês fazerem comigo, tá? Um ponto alto aqui. Duas correntinhas. Aqui, onde eu tenho esse ponto baixíssimo aqui, que eu iniciei, eu faço um ponto alto aqui também. Duas correntinhas e fecho essa carreira com ponto baixíssimo. Segunda carreira prontinha, tá vendo? Terceira e última carreira. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Venho aqui e faço um ponto alto aqui, ó. Ele fica deitado, tá vendo? Agora sim, eu viro o meu trabalho e termino essa carreira. Fazendo duas correntinhas, ponto alto aqui em cima do ponto alto. E vou voltando com ponto alto, separando com duas correntinhas. Ó, não é difícil. É bem fácil. Você só tem aquelas dicas ali que eu passei pra vocês quando a gente inicia a carreira. O restante é bem fácil, tá? Quem não entendeu, volta o vídeo. Ó, quando eu chego num leque, no primeiro ponto, eu faço um ponto. Duas correntinhas. E faço um leque dentro do leque. Do jeito que fizemos aqui, você vai fazer nos quatro cantos. Mas eu vou explicar pra vocês a partir desse daqui. A ordem que você vai seguir pra você não se atrapalhar, ok? Ó, fiz o leque, faço duas correntinhas. Venho para o último ponto aqui, ó, dos três pontos altos do leque. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. E vou finalizando essa parte aqui, ó. Duas correntinhas, ponto em cima de ponto. Três carreirinhas que formam o cada canto pra formar o quadrado do nosso trabalho. Legal, né? Inteligentíssima ela, né? Ó, duas correntinhas. Aqui eu cheguei, ó, no meu último quadradinho. Aqui eu tenho... Lembram que aqui eu subi as duas correntinhas, ó? Um ponto alto aqui, duas correntinhas. Venho aqui, ó, onde eu tenho o ponto alto, tá vendo? Só que eu não dou moral pra ele, não, ó. Faço um ponto alto aqui, porque eu sei que aqui tem um biquinho. Duas correntinhas e finalizo aqui nessa ponta com ponto baixíssimo. Terminando, corto esse fio, arremato. Ó, essa pontinha. Ó, como ficou o nosso trabalhinho, tá vendo? Três carreirinhas que formou um canto, tá? Então, você vai fazer isso quatro vezes. Fizemos uma e vamos fazer mais duas. A partir desse primeiro que você fez, você vem aqui, ó. Nessa folhinha onde você terminou e continua a fazer esse canto aqui. Você começa desse ponto, faz aqui, aqui você tem um leque e aqui você vai fechando, ó. Até formar, tá vendo? Terminou esse canto, faz os mais três. Volta comigo. Não corta o fio do último canto, porque a gente vai contornar com esse fio, tá? Corta de três, arremata. Do último que você fizer, né, desse lado aqui, você não corta o fio. Volta comigo que a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho. E eu venho com vocês pra mostrar como ficou o meu, ok? Agora aqui a gente tem um motivo quadrado do jeito que eu expliquei pra vocês, né? Fiz quatro partes aqui separadas, do jeitinho que eu mostrei pra vocês, tá? Ó, finalizei essa daqui, ó, e deixei o fiozinho, tá vendo? Ó, desse jeitinho. São três carreirinhas que não é complicada, mas você tem que saber colocar elas direitinho aqui pra gente, né, pra gente não errar, tá bom? Feito, já que já temos um motivo quadrado, agora a gente vai trabalhar ao redor desse trabalho. Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, ó, deixa eu baixar aqui. Eu vou subir, tá vendo aqui que eu finalizei essa parte aqui, né? Eu vou subir aqui, ó, duas correntinhas, ou três. Vocês que sabem, se vocês quiserem subir três também, tudo bem, ó. Três correntinhas equivalendo a um ponto alto. Duas correntinhas para separação. Eu venho no próximo pontinho aqui, ó, e faço um ponto alto. Sempre na folhinha aqui, ó, do meio, tá vendo que aqui a gente tem quatro cantos, ó, de leques, tá vendo, ó? Que eu falei pra vocês, isso aqui significa os cantos. Sempre nessa folhinha do meio aqui, você vai fazer um ponto alto de um lado e um ponto alto do outro, tá? Então, aqui, ó, eu faço duas correntinhas e vou caminhar no restante com ponto alto. Até eu chegar lá no leque, onde eu vou fazer novamente outro leque, ó. Do mesmo jeitinho, ponto alto, duas correntinhas. Venho no próximo, faço um ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas, tá vendo? E ponto alto em cima de ponto alto. Agora, ficou bem mais fácil fazer essa parte, tá? Ó, quando eu chego próximo ao leque, ó, cheguei no leque. Sempre no primeiro leque, é do ponto alto do leque, ó, eu faço um ponto alto aqui, tá? Porque se você for daqui pra cá, vai ficar esticadinho. Então, aqui no primeiro ponto alto do leque, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas e dentro do leque, eu continuo a fazendo... Fazendo foi ótimo. A fazer, é, outro leque, tá? Ó, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Leque dentro do leque. Agora, eu vou para esse lado, ó, e continuo, ó, duas correntinhas. No último ponto alto do leque, eu faço um ponto alto. Terminei o leque, já no primeiro pontinho aqui, ó, já faço um ponto alto. Duas correntinhas e venho aqui fazendo ponto alto em cima do ponto alto. Quando eu chego aqui, eu sei que desse lado eu faço ponto alto aqui, duas correntinhas. Duas correntinhas e um ponto alto aqui, ó. Faço duas correntinhas e outro ponto alto aqui no outro lado, tá? Aqui eu tenho um bloquinho também. Do mesmo jeito que eu tenho desse lado aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou contornar essa carreira todinha, desse jeito. A próxima carreira é exatamente igual. Ponto alto em cima de ponto alto e duas correntinhas. Quem quiser adiantar aí, pode adiantar. Eu só vou iniciar a próxima carreira só pra mostrar pra vocês mesmo. Mas vou terminar essa daqui e eu volto com vocês na próxima. Terminei a carreirinha aqui, ó. Pra você saber, ó, a gente tem uma, duas, três, quatro carreiras prontas aqui do bico, né? Essa aqui foi a última que a gente fez, que a gente contornou, tá? A primeira que a gente fez, né? Agora a gente vai pra segunda carreira que é idêntica a essa, né? Eu já tinha falado pra quem quisesse continuar, tudo bem. Quem não quisesse, vamos aqui comigo, tá? Ó, bem aqui onde eu iniciei, eu quero mostrar pra vocês, ó. Essa parte do bico sempre tem um quadradinho fechado. Um do lado do outro, um ponto alto do lado do outro, tá? Desse jeitinho aqui, pra ficar bem bonitinho o nosso trabalho. Aqui, como eu iniciei de um lado, ó, eu faço só as duas correntinhas, venho na terceira correntinha aqui e prendo com ponto baixíssimo. Aqui eu subo cinco correntinhas, três equivalendo a um ponto alto, duas correntinhas de separação e vou caminhar com ponto alto. Eu só vim mostrar pra vocês, só pra vocês não ficarem atrapalhadas aí, tá bom? Então, ó, só pra mostrar, essa carreira é bem facinho. Só ponto alto em cima de ponto alto e duas correntinhas de separação, ó. Faço isso, toda essa parte onde eu tenho, né, os pontos altos. Quando eu chego aqui no leque, no primeiro eu faço um ponto alto aqui, duas correntinhas, no primeiro ponto do leque um ponto alto, venho pra dentro, faço duas correntinhas, né, venho pra dentro para o leque, faço novamente o outro leque com três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, termino o leque, duas correntinhas e venho aqui. A mesma coisinha que fizemos nessa carreira anterior aqui, ó. A gente vai fazer nessa carreira agora, tá? Aqui terminamos os pontinhos, né? Tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, pra você saber onde que a gente tá. E agora a gente vai dar a voltinha no nosso trabalho, mas modificando o ponto, o jeito que a gente tá trabalhando, tá? Subi aqui com duas correntinhas, venho aqui dentro do ponto, tá? Eu prendi aqui, ó, fechei a carreirinha com ponto baixíssimo. Depois subi as duas, deixa eu fazer três correntinhas aqui, tá? Equivalendo a um ponto alto. Aqui dentro eu faço um ponto alto. Venho para o próximo pontinho aqui, ó, e faço um ponto alto. Fiz um bloquinho de três pontos altos. Bom, na foto que a artesã me mandou, ela fez apenas uma correntinha, tá? Eu acho que por causa da espessura do fio. Se caso você fizer uma correntinha, né, vamos ver aqui, ó. E ficar bem puxadinho, deformar o nosso trabalho, ó. Fiz um ponto alto aqui, um dentro do ponto e no próximo. Eu acho que pra mim, como o meu fio é bem fininho, eu vou colocar duas correntinhas aqui de separação, tá? Se caso embabadar, eu desmancho, né, e faço uma correntinha. Então, você pode ter a opção de fazer duas correntinhas ou uma, dependendo aí se o seu trabalho vai embabadar... Ababadar ou ele vai ficar bem puxadinho se você fizer só uma correntinha, tá bom? Então, eu pulo aqui e faço um ponto alto no próximo. Um ponto alto aqui dentro. E um ponto alto no próximo ponto, fazendo outro bloquinho. Então, eu vou intercalando aqui, ó. Um bloquinho, espaço, um bloquinho, espaço, tá? Em todo o meu trabalho. Aí, fica a dica pra vocês, tá? Se vocês achar que vai embabadar, desmancha e faz uma correntinha. Eu acho que o meu não vai embabadar com uma correntinha. É por isso que eu falo, depende muito a espessura do fio e a tensão do teu ponto. Nessas horas, né? Eu observei bem as fotos dela lá e tá só apenas com uma correntinha. Ó, faço duas correntinhas, pulo aqui no próximo ponto alto, faço o bloquinho de três pontos altos aqui, ó. Ó, tá vendo? Desse jeito essa carreira. Duas correntinhas, pulo esse daqui, aqui, estou chegando no canto do leque. E faço aqui, ó, no último bloquinho, faço os três pontos altos, tá vendo? Faço duas correntinhas, venho para o leque e continuo fazendo leque sobre leque. Beleza? Aqui eu não mudo nada. Faço três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, tá bom? Eu vou fazendo isso ao redor do meu trabalho inteiro. Aqui tá a minha primeira carreirinha de bloquinhos, tá bonitinha, tá? Não precisei desmanchar, duas correntinhas pra mim foi ideal, mas vai do que eu falei pra vocês, tá? Bom, agora a gente vai fazer mais duas e últimas carreiras, duas carreiras. Aqui eu tenho, ó, esse meu ponto de referência pra contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ainda eu preciso de mais duas carreiras pra completar oito aqui. Como vai ser feita essas carreiras? De bloquinhos, tá? Aqui a gente teve essa inicial, né? A próxima... As próximas duas é mais simples, ó. Eu vou fechar essa carreira aqui com duas correntinhas e prender aqui nas três correntinhas com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o intervalo, tá? Presta atenção que são duas carreiras. Do mesmo jeito que você fizer essa daqui, você vai fazer a próxima, ok? Dentro do espaço, prendo com um ponto baixíssimo, subo três correntinhas e faço aqui mais dois pontos altos. Três pontos altos do bloquinho. Faço duas correntinhas, vou para o próximo espaço. Ponto alto, três pontos altos. Segundo bloquinho. Ó, duas correntinhas. As correntinhas, até nessas carreiras, na foto da original, né? Da criadora, era uma correntinha. Mas sempre aquilo que eu tô falando pra vocês. Se você fizer duas correntinhas, foi em babadá, muda pra uma correntinha, tá? Então, aqui a gente vai fazendo só bloquinhos, ó. Tanto essa carreira, como a próxima, só bloquinhos. Vamos, duas correntinhas e vamos para os bloquinhos. Três pontos altos. Tá? Só isso que a gente vai fazer, ó. Três pontos altos, duas correntinhas. Três pontos altos, cada intervalinho recebe... Recebe bloquinho. Aqui, eu cheguei no leque. Eu vou repetir o leque. Tanto nessa carreira, como a próxima, ok? Duas correntinhas, venho dentro do leque, faço três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E mais dois pontos... E três pontos altos aqui, formando o leque. Tá bom? Só isso. Ó, duas correntinhas, vou para o espaço, faço três pontos altos. É só isso, tá bom? Então, eu termino essa carreira aqui, termino essa carreira, prendo aqui com ponto baixíssimo. Caminho com ponto baixíssimo e começo novamente os bloquinhos aqui dentro do espaço. Aí, eu vou ter aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete com essa carreira. Com a próxima, oito. Então, o que eu vou fazer? Termino a oitava carreira, corto o fio, arremato. E aí, vamos começar o outro quadradinho. Terminamos aqui o quadrado central, que é o maior, né? E, porém, um pouquinho mais de trabalho também. Os outros dois são bem mais fáceis, tá? Porque não tem essas flores aqui. Então, aqui a gente vai deixar reservado. Vamos agora fazer os outros dois quadrados menores. Bem mais fácil do que esse, tá? E bora lá, então, pra gente fazer e concluir rápido a nossa peça, ok? Agora, a gente vai fazer o segundo quadrado. Lembra que eu falei pra vocês fazer três florzinhas como essa? Então, agora a gente vai trabalhar as outras duas. Do mesmo jeito que eu trabalhar essa daqui, você vai fazer o segundo quadradinho e fazer do mesmo jeitinho que eu fizer aqui com vocês, com esse daqui, tá bom? Bom, então, vamos lá pegando a florzinha. Já dei o nó inicial aqui na minha agulha, você pode amarrar também. Eu vou aqui, ó, trabalhar nas folhinhas e nessa parte aqui. Vamos fazer um quadrado aqui, tá? Mas, desta forma aqui, ó. Dentro, eu escolho uma folhinha aqui. Dentro dela, eu vou bem no meio da folhinha onde tem sete correntinhas, tá? Eu vou dentro dela aqui e faço um ponto baixo pra iniciar. Subo uma correntinha, duas correntinhas pra equivaler um ponto alto. Faço mais dois pontos altos aqui dentro, ó. Então, aqui, ó, tá vendo? Na folhinha e é onde eu tenho esse espaço aqui na flor. Dois pontos altos e faço três correntes. Uma, duas, três correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Vou formar aqui um leque, tá? Formei um leque, eu faço uma correntinha. Venho aqui, ó, no próximo espacinho onde eu tenho as correntinhas, mas aqui embaixo na flor, tá vendo? Eu tenho um espacinho aqui. Nele, eu vou fazer um ponto V, ó. Um ponto alto. Você, ah, eu esqueci de falar pra vocês, é uma correntinha de separação, tá? Aqui, ó, depois do leque, uma correntinha de separação. Faço um ponto alto. Uma correntinha e mais um ponto alto aqui, ó. Prendendo essa argolinha e aqui embaixo, ó. Tá vendo que a argolinha agora de cinco correntinhas que você fez lá na outra aulinha da flor, ela fica presa. Faço uma correntinha, venho aqui na próxima folhinha e faço três pontos altos. Só três pontos altos, tá? Do mesmo jeito que eu fiz lá no leque, ó, onde eu tenho a correntinha maior. As correntinhas folhinha maior. Porque vai ficar bem no meio, tá vendo? Ó. Aqui eu tenho um leque, ponto V, três pontos altos. Uma correntinha de separação. Novamente aqui na argolinha eu vou fazer outro ponto V, ó. Uma correntinha de separação, ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto. Ponto V, tá? Uma correntinha de separação. Venho aqui na folhinha, outra folhinha e vou fazer outro leque aqui. Três pontos altos. Três correntinhas. E mais três pontos altos. Val, posso colocar duas correntinhas? Não é legal não, viu? Porque eu tentei com duas correntinhas e ele não faz um biquinho pra formar um quadrado, tá? Ó. Aqui eu tenho dois leques, seria dois cantos. Eu preciso de quatro, né? Então, automaticamente você vai fazendo essa sequência e vai formando os quatro cantos, tá? Depois que terminar tudo, ó, você dá uma ajeitadinha, ela volta a ficar uma folhinha bonitinha, tá? Porque ela abre aqui quando você coloca os pontos aqui dentro. Mas depois dá uma arrumadinha que ela fica bonitinha, tá? Aqui eu faço uma correntinha, venho aqui na primeira, onde eu tenho a primeira correntinha, argolinha de cinco correntinhas, faço ponto V, uma correntinha e mais um ponto alto, formando o ponto V. V, uma correntinha, nesse daqui eu vou fazer os três pontos altos, um, dois, três pontos altos. Ó, na segunda folhinha eu faço os três pontos altos. Uma correntinha, novamente o ponto V aqui, no próximo. Ó, uma correntinha e mais um ponto alto. Ponto V, um, é, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Faço mais uma correntinha, novamente outro leque aqui. Um, dois, três pontos altos. Três correntinhas e mais três pontos altos, formando o leque. Um, dois, três. Uma correntinha, pronto. Tá vendo que agora eu já tenho três cantinhos, né? Então, eu vou fazer isso, tá, gente? Essa mesma sequência eu vou fazer nesse lado e aqui pra fechar. Tem que ter quatro leques, mas prestem bem atenção aqui, ó. Na folhinha a gente utiliza o leque, a gente faz o leque numa folhinha, na próxima folhinha é três pontos altos e entre elas tem o ponto V, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tá? Vocês terminam aí essa partinha e vai ver que vai ficar um quadradinho. Aí a gente vai trabalhar pra dar continuidade ao quadrado, tá bom? Terminei aqui, ó, tá vendo? Bem visualizado, né? Ó, ponto V, três pontos, ponto V, leque e tem quatro leques aqui, ficou quadradinho. Agora a gente vai fazer mais uma carreirinha pra gente começar a aumentar o nosso trabalho, tá? Eu vou vir caminhando com ponto baixíssimo até chegar no centro do leque. Cheguei no centro do leque, faço três correntinhas, primeiro ponto alto, faço mais dois pontos altos. Vou fazer aqui outro leque. Três correntinhas, ó, e três pontos altos, tá? Ó, outro leque, leque dentro do leque, onde tem o leque eu coloco outro leque, tá? Vou fazer aqui, uma, duas correntinhas. Duas correntinhas agora de separação, tá? Venho aqui, ó, dentro desse ponto V e vou fazer aqui três pontos altos. Tá? Faço duas correntinhas. Aqui onde eu tenho os três pontos altos, eu vou fazer um ponto alto apenas. Nessa carreira, ok? Duas correntinhas. No próximo V, faço três pontos altos. Ó, duas correntinhas. Dentro do leque, novamente, outro leque. Tá bom? Desse jeito, a gente vai trabalhar nos quatro cantos, ó. Uma, duas, três correntinhas e faço mais três pontos altos aqui dentro do leque. Vou repetindo isso em volta do meu trabalho inteiro, nos quatro cantos desta forma. Aqui eu já iniciei o leque, como eu disse pra vocês, sempre, todas as carreiras, o leque é dentro do leque. O leque com três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação aqui, depois que eu termino o leque. Venho aqui no primeiro espaço e faço três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Aqui eu tenho dois espaços, mas eu tenho um ponto alto. Então, aqui eu vou fazer um bloquinho nessa sequência, ó. Do lado de cá, bem próximo ao ponto alto, eu faço um ponto alto. Em cima do ponto, mais um ponto alto. Do outro lado, mais um ponto alto. Então, tem um bloquinho aqui também, tá? Duas correntinhas e faço mais um bloquinho nesse espacinho aqui. Três pontos altos. Duas correntinhas e coloco leque dentro do leque, tá? Onde eu tenho leque, eu coloco leque. Fico com três pontos altos, não esqueça que é três correntinhas no leque e três pontos altos aqui. E vou dando essa sequência ao redor do meu trabalho inteiro, tá? Finalizando essa terceira carreira. Bom, a gente aqui vai fazer sete carreirinhas. Essa daqui são as três carreiras de diferente. Nas próximas carreiras, é muito fácil, tá? Você vai fazer leque dentro do leque e cada espacinho, um bloquinho de três pontos altos separado com duas correntinhas. Três pontos altos aqui, duas correntinhas. Três pontos altos aqui, duas correntinhas. Automaticamente, cada carreira, você vai ter um espacinho desse aqui, ó. Pra colocar os três pontos altos que eu chamo de bloquinho, tá? Leque dentro do leque e é isso aí. A gente vai fazer sete carreiras, mas a sétima carreira a gente já vai unir esse quadrado no quadrado maior que a gente já fez, tá? Ah, esse, esse daqui, ó, já tá terminado, mas eu errei um pedaço aqui, então não olhem muito pra ele não, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês só esse aqui, ó. Os bloquinhos são desse jeito aqui, ó, as carreirinhas que vocês vão completar aí, tá? Quando você fizer seis carreiras, vocês voltem aqui comigo pra gente unir, eu mostrar pra vocês onde a gente vai unir. É super fácil, quem já quiser unir, ó, gente, é só esse aqui, ó. Só esse aqui que você vai unir a sétima carreira. Mas como tem pessoas que tá começando, eu não acho que vai me custar muito voltar com a sétima carreira pra unir esse aqui não, tá? Então, eu vou aqui fazendo essas carreirinhas, completando os bloquinhos, tá? E vou contando aqui, ó, no meu, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Na sexta carreira eu paro, vou voltar com vocês pra gente concluir a sétima carreira já unir. Eu tenho aqui, tenho seis carreirinhas prontas, aquelas três que a gente fez juntas, né, ó. A gente fez essa, essa e essa daqui. E as outras três, ó, uma, duas, três, vocês fizeram sozinhas, né? Tenho certeza que deram conta. E aqui a gente terminou com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos. Seis carreirinhas aqui, ó. Eu conto os leques pra me ver quantas carreiras eu tenho, tá? Como eu disse pra vocês, na sétima carreira a gente já vai emendar esse quadradinho nesse maior que a gente já fez, tá? Eu pego o quadrado aqui, ó, pego uma pontinha dele e eu vou fazer o seguinte, ó. Faço o leque aqui, metade do leque, quer dizer, três correntinhas e dois pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui nesse leque aqui que eu tenho da pontinha do meu quadrado maior, que a gente fez primeiro, e prendo com ponto baixo. Só isso. Essa é a união desse trabalho. Fácil, né? Uma correntinha e volto aqui, ó. E dou continuidade a sétima carreira, né? Pra completar a sétima carreira do meu quadradinho, tá? Termino o leque, faço os dois pontos altos, cada espacinho aqui, coloco um bloquinho de três pontos altos, né? E vou caminhando a sétima carreira, completando a sétima carreira, ó. Duas correntinhas, três pontos altos no espacinho. Quem nunca fez esse daqui, né? Eu tenho certeza que muitas de vocês já fizeram esse bloquinho aqui mesmo, a gente já fez demais, tá? E vou aqui, ó, caminhando, né? Completando a sétima carreira. O que que eu vou fazer agora? Fizemos um leque, eu vou terminar essa sétima carreira. Chegar aqui, prender com ponto baixíssimo, cortar o fio, arrematar. E vou fazer, são três flores, né? Vou pegar a minha outra flor, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, e vou fazer do outro lado aqui, ó, do outro quadrado, né? Temos uma presa desse lado, e no outro lado vou prender também o segundo quadrado, né? Depois que eu prendi o segundo quadrado, nesse último aqui, eu não vou cortar o fio e arrematar. Porque agora a gente vai trabalhar ao redor do caminho já preso, tá? E formar, né, os desenhos deles. Ou com as duas partes já unidas, tá aqui, uma de um lado, né? E outra de outro, tá? Agora a gente vai trabalhar ao redor do nosso trilho de mesa todinho, tá? Mas a gente vai trabalhar de uma forma bem facinho. Você vai continuar fazendo bloquinhos como esse daqui, ó, sem modificar. A única modificação que a gente vai ter é nesse, onde que a gente uniu aqui. Mas isso é mais pra frente. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu não arrematei, como eu falei pra vocês, não arremate o fio do último quadradinho que você uniu, né? Aqui eu vou continuar. Onde eu tenho leque, eu vou continuar tendo leque, tá? Eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas e o leque. Do mesmo jeitinho, tá? Que você vem trabalhando. Aqui eu já posso fazer duas correntinhas. Eu não preciso mais fazer três correntinhas, não, tá? Você pode aí fazer duas correntinhas. É só quando a gente tá formando o leque que a gente precisava de três correntinhas pra ele ficar mais quadradinho. Aqui eu vou fazer duas correntinhas, onde eu tenho espaço, eu vou colocando os meus bloquinhos de três pontos altos, beleza? Não tem, ó, duas correntinhas, vou no bloquinho. Não tem segredo nenhum nessa parte. Pronto, fiz aqui. Cheguei no leque, onde eu tenho leque, em todos os quadrados. Tanto no pequeno, quanto no grande. Em todos os quadrados eu coloco, onde eu tenho leque, eu coloco leque. Eu vou vir aqui contornar. Quando eu chegar próximo, né, aqui, ó, nesses dois, nesse leque aqui, onde eu tenho as duas união, aqui, ó. Duas não, eu tenho a união, né? Tá vendo aqui? Eu tenho a união. Quando eu chegar aqui, você pode estar em locais diferentes do meu, onde você começou, né? Então, quando eu chegar aqui, eu vou voltar pra vocês como a gente vai fazer essas união. Pronto, cheguei próximo aqui, onde eu tenho as emendas, tá? Preste bem atenção que você vai fazer esse contorno aqui, essa carreira todinha, do jeito que eu expliquei no começo, ó. Só vai prestar atenção quando você vem de uma emenda pra outra, tá? Aqui você vai seguindo assim, ó. Faço o bloquinho aqui no meu último bloquinho, tá vendo? Tanto de um lado, quanto do outro. Você vai fazer dessa forma, tá? Só nas emendas. Quando chegar aqui, você vai passar diretamente, ó, vai ignorar os dois leques que estão presos e vai passar diretamente para o próximo quadradinho, ó. Que no caso aqui é o grande, né? E vai trabalhar desta forma, ó. Tá vendo que ele tá dando uma fechada? Ele tá muito grandinho, ele vai dar até uma fechadinha assim, bem legal, que vai ficar até melhor de você trabalhar. Porque agora, né, quando você for fazer essa emenda aqui, dá até uma olhada pra ver se ele tá do lado direito. Senão você trabalha e ele fica um do lado do avesso, tá? Então, isso você vai fazendo, ó, aqui, aqui, do outro lado também a mesma coisa. E o restante é só bloquinho, bloquinho dentro desses espaços e leque dentro do leque. Não vai modificar em nada, tá? Super fácil. Terminando essa carreira aqui, que a gente começou, ó, eu comecei ela aqui, tá vendo? Fiz o contorno aqui, aqui e aqui, cheguei nos bloquinhos, aqui eu vou continuar. Vou terminar até chegar aqui novamente, prender com ponto baixíssimo e vou arrematar esse fio. Vou pegar o fio que eu usei com o tom da flor e vou fazer mais uma carreira desse mesmo jeitinho aqui, ó. Desse mesmo jeitinho. Tom sobre tom, ó, tom sobre tom, bloquinho sobre bloquinho, tá? E aqui, ó, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer na outra carreira. Olha, aqui eu vou ter um bloquinho e já vou passar direto pra esse lado aqui, entenderam? Não precisa de eu explicar porque vai ser a mesma coisa, tá? Ó, aqui a gente ignorou os leques. Na próxima carreira, com esse fio aqui, você vai colocar um bloquinho aqui sem corrente nenhum e já vai passar pro outro lado, tá? Só isso, essas duas carreiras ao redor do trabalho inteiro. Aí, vocês voltem comigo que a gente vai fechar esse pedaço aqui de uma forma diferente, tá bom? É, não é muito difícil, tá? Se você quiser esperar um pouco, você volta, né? Espera aí, dá uma olhada quando eu voltar, eu vou estar com as duas carreirinhas prontas. Essa daqui e a do arco do trabalho inteiro. As duas carreirinhas já fiz, olha como ficou aqui, né? Que eu expliquei pra vocês, pra unir esse bloquinho com esse daqui, da mesma forma com a outra linha, né? Ou você que está fazendo com a mesma linha, deve ter feito duas carreiras iguais com a mesma linha, tá certo, né? Então, agora, a gente vai trabalhar exatamente aqui, porque ficou um vão muito grande, né? E a gente vai tentar diminuir essa parte aqui. Então, agora, a gente vai começar a fazer esse detalhe aqui. Vou fechar esses vãos, né? Que temos tanto do de um lado como do outro nas emendas dos quadrados, tá? O que que eu vou fazer? Vou dar um nó inicial aqui, ou então, posso amarrar o meu fio também, não tem importância. Vou contar aqui, ó, nos vãos, tá? Onde eu tenho aqui dois bloquinhos e no meu eu tenho um vãozinho. Eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco e seis. No sexto, né? Entenderam como faz a continha? Os espacinhos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis. No sexto, eu vou amarrar meu fio, então, eu vou iniciar aqui com um ponto baixo. Só pra ver, conferir, porque eu soltei aqui. E duas correntinhas, ou amarra e sobe com três correntinhas, tá? Aqui, eu vou fazer mais dois pontos altos e vou fechando isso aqui exatamente com os bloquinhos que a gente tá trabalhando, tá? Ó, o bloquinho de três pontos altos, duas correntinhas. E vou aqui fazendo seis bloquinhos. É bem facinho essa parte também, tá? Ó, bloquinho, duas correntinhas, próximo espaço, bloquinho novamente. Preciso aqui de seis bloquinhos, por isso que eu contei seis espaços. Duas correntinhas e bora lá. Duas correntinhas, faltam dois. E meu último bloquinho aqui. Tem um total de seis bloquinhos ao todo, tá? Ó, seis bloquinhos, beleza? Aqui, eu vou fazer exatamente o que eu venho fazendo aqui, ó. Sem correntinha, eu só laço o fio e vou direto no próximo espacinho aqui e vou fazer seis bloquinhos também do outro lado, tá? É, cada carreira a gente vai diminuindo, tá bom? Então, aqui, ó, eu completo seis bloquinhos. Vou completar os meus aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E vou voltar com vocês pra gente, pra mostrar como é feita a volta, ok? Eu tenho seis de um lado, seis de outro. Lembrando como é feito a transferência de um lado para o outro, tá bom? Então, terminei, o que que eu vou fazer? Eu vou virar o trabalho, tá? Vou trabalhar do lado do avesso agora. Vou vir aqui, ó, nesse último bloquinho que eu fiz e vou caminhar com ponto baixíssimo até eu chegar nesse espaço. Ó. Cheguei no espaço, eu posso ou levantar três correntinhas ou fazer como eu estou fazendo aqui, ó. Um ponto baixo e duas correntinhas. E vou caminhar novamente com os bloquinhos. Essa vai ser a diminuição pra ele enretar, ficar retinho, né? Ó, duas correntinhas. E agora aqui eu vou ter cinco bloquinhos porque eu diminuí um. Correto? Duas correntinhas e mais um bloquinho. Ó. Todas as vezes que eu chego de uma emenda para o outro, eu faço como eu vou fazer agora com vocês, ó. Do jeito que eu mostrei desde a primeira carreirinha que a gente estava unindo esse espaço aqui. Terminei aqui, ó, tenho que passar para o outro lado. Não faço correntinha, nenhuma correntinha. Você tem que passar diretamente pro outro lado. Porque é isso que vai alinhar o teu trabalho, tá? Se você colocar correntinha aqui, vai ficar defeituoso, tá? E desse jeito, ó. Tá vendo? Aqui tá do lado do avesso. Ó. Eu vou caminhar aqui até o último bloquinho, até o último espaço. Deixar o último bloquinho livre, tá bom? Vou fazer isso aqui. É, ó, aqui. Eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Aí, eu vou virar. Aliás, eu vou fazer os meus aqui e vou voltar com vocês para fazer mais uma carreirinha. Para quem teve dúvidas aí, tá bom? Aí, sim, eu vou deixar vocês trabalhando sozinho, ok? Vou chegar aqui e fazer os meus cinco bloquinhos e já volto. Aqui, fiz os meus cinco bloquinhos. Agora, eu vou virar o trabalho novamente, tá? Todas as carreiras do mesmo jeito. Agora, como na carreira anterior eu fiz os cinco bloquinhos, agora eu vou ter quatro espaços. Porque cada carreira eu vou ter um bloquinho a menos, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Ó, vou caminhar com ponto baixíssimo. Esse aqui, o primeiro, sempre ignoro, tá? Para ficar redondinho, bonitinho, ó. Caminho com ponto baixíssimo até o centro aqui, tá? Faço aqui duas correntinhas ou três, né? Do jeito que você inicia. E faço os meus bloquinhos. Duas correntinhas, bloquinho no próximo espaço. Eu acho que já deu para pegar, né? É bem fácil. Porque as carreiras mesmo vão te indicando quantos bloquinhos você vai fazendo a cada diminuição, né? O que diminui é essa parte aqui, ó. De você vir com ponto baixíssimo e colocar aqui. Tá vendo? Já fiz três bloquinhos aqui. Duas correntinhas de separação. E aqui eu faço o meu último bloquinho para ir para o outro lado, ó. Quatro bloquinhos, tá vendo? Cada carreira diminui um bloquinho. Passo diretamente para o outro lado e faço os quatro bloquinhos aqui. Então, é isso, pessoal. Vocês vão fazendo aí até tiver dois espaços, tá? Vou parar aqui. Vocês vão fazendo aí até tiver apenas dois espaços. Ou seja, um do lado e um do outro. Onde eu vou voltar com vocês para mostrar como vai ser feito, coisas simples também, quando tiver com um lado e com o outro, tá? Aqui a gente tem mais um, dois, três, né? Depois a gente vai ter dois. Depois, por último, a gente vai só fazer isso aqui, ó. Só esse pedacinho. Mas eu volto com vocês aqui, tá? Onde a gente vai ter dois bloquinhos e um espaço, beleza? Então, vamos lá terminar isso aqui. Voltei aqui quando eu tenho apenas um espaço aqui com dois bloquinhos, ó. Dois de cada lado e apenas um espaço. Então, o que que eu vou fazer? Terminei aqui, eu viro o trabalho, tá? Deixando aqui pra ficar mais visualizado pra vocês. Venho caminhando com ponto baixíssimo até o espaço pra fazer um bloquinho aqui. Três pontos altos. Pronto. Três pontos altos no primeiro bloquinho. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Sem corrente, já passo para o outro lado e faço o meu último bloquinho aqui também. Tá vendo? Já tem um bloquinho aqui e um bloquinho aqui. Sendo que eu comecei com seis, né? Agora, pra finalizar e a gente cortar esse fio, eu apenas faço aqui três correntinhas, ó. Um, duas, três correntinhas. E prendo no outro bloquinho, do outro lado, com ponto baixíssimo e corto o fio arremato. Tá? Deixa eu ver aqui. Ponto baixíssimo, pronto. Corto o fio, arremato. Deixa eu mostrar pra vocês como fica, ó. Desse jeito aqui, tá? Todos os cantos eu vou fazer isso. Todos os cantinhos. Ó, desse lado também. Dos outros lados também, né? Como eu disse, eu tenho quatro cantos que eu tenho que fazer esse detalhe. Bom, depois que eu terminar de fazer todos os detalhes de todos os cantos, né? Dos quatro cantos, pra ele ficar retinho aqui, eu vou pegar o fio que eu estou trabalhando com a flor, que é esse daqui, tá? Aqui, ó. Já peguei o meu. E tenho que fazer um detalhezinho aqui. Ó, dou em nó inicial. Venho aqui, ó, desse lado aqui, em todos os cantos, você vai fazer isso, tá? Venho aqui desse lado, ó, bem no meizinho do terceiro ponto. Aliás, pode ser no último também. Bem no último ponto, ó, eu prendo o meu fio. Eu tô do lado do avesso, mas você pode fazer qualquer lado, tá? O ideal seria do lado direito. Pera aí, pra o ponto não ficar do lado do avesso. Pera aí. Aqui. Pronto. Agora, senão o meu trabalho ia ficar... E atenção, quando você for fazer um, você observa se todos estão do mesmo lado, viu? Porque senão vai ficar feio. Eu faço aqui um ponto baixíssimo, ó. Venho aqui, nesse pontinho que tá deitado aqui, tá vendo? No primeiro pontinho do bloquinho, faço o bloquinho de três pontos altos. Três pontos altos aqui, tá? Faço duas correntinhas de separação, vou no próximo aqui. Faço o bloquinho também, tá vendo que eu tô pegando um ponto alto aqui? Porque ele tá deitadinho, eu tô pegando o ponto, né? Ou seja, o biquinho do ponto, né? E vou aqui, trabalhando cada pontinho, ó. Eu faço o bloquinho e dois pontos altos. Bloquinho e dois pontos altos. Tá? É bem facinho também. Aliás, ele é todo facinho, né? Ele é um trabalho que dá pra você fazer aí... Fazer um e nunca mais assistir a aula chata da Val, né? Falar assim, não, eu vou fazer, eu tenho que fazer aqui, peguei uma encomenda daquele trilho de mesa, nunca mais eu vou escutar aquela aula. Só o começo pra você tirar algumas dúvidas, né? Bom, aqui, ó, eu tenho o último bloquinho. Depois dele, eu tenho aquelas três correntinhas, né? Que eu fiz ali, entre um bloquinho e outro, lembram? Eu faço duas correntinhas, dentro desse espacinho aqui, das correntinhas que eu fiz, eu faço o bloquinho, tá? E vou fazendo isso até lá no final, ó. Tá vendo? Agora sim, ele vai ficar retinho aqui nesse lado, né? Que é o detalhe que a artesã deu pra esse trilho de mesa, tá? Ele vai ficar retinho aqui. Eu chego aqui com o meu último bloquinho, tá? No total eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze bloquinhos. Chego no meu último bloquinho e vou só prender com um ponto baixíssimo aqui, ó, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Tá vendo, ó? Aqui. Vou prender com um ponto baixíssimo aqui, onde está com a mesma cor. Corto o fio e arremato, tá bom? Aí sim a gente vai pras carreiras finais do nosso trabalho, tá? Eu quero que vocês façam isso em todos os lados. Terminou, faz esse detalhe. Terminou aqui, faz o detalhe. Pra quando eu voltar, a gente vai voltar com o fio dessa cor aqui, tá? É... Que é a cor... Deixa eu ver, castanho, né? Vai voltar com o fio dessa cor aqui. E a gente vai dar a reta, fazer a reta final do nosso trabalho. Com carreiras super fáceis também, tá bom? Então, bora lá fazer esses detalhes aqui, eu já volto com vocês, tá? Os detalhes, todos os detalhes do meu trilho de mesa. Vai dar pra vocês verem que agora ele ficou bem grandinho, tá? Mas vocês vão ver ele na fotinha. Se gostar, estão fazendo, né? Bom, aqui, nessa parte, ó... Dá pra ver que ficou um pouquinho enrugadinho, né? Depois que eu terminei, que eu fiz isso todos, que eu vi isso. Eu fui lá ver a foto da artesã que fez, e ela tinha colocado apenas uma correntinha. Mas, eu fiz uma carreira de teste aqui, porque todas as carreiras, gente, eu faço o teste, desmancho, olha aqui pra vocês verem. Desmancho, e pra ver o que que ia dar, né? Quando eu fiz a carreira que a gente vai fazer agora e desmanchei ela toda, eu vi que isso aqui não vai causar nenhum problema pro nosso trabalho, tá? Pode ficar tranquila e deixar esse daqui desse jeito que tá. Então, agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer duas carreiras de bloquinhos ao redor do meu trabalho inteiro, antes do bico. Eu vou começar aqui com vocês, mostrando, eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu vou explicar essas carreiras, e vocês vão continuar aí fazendo as duas sozinhas, tá? Eu vou pegar mais ou menos aqui, ó, próximo, pra mostrar pra vocês que não tem segredo, tá? Do mesmo jeito que eu fizer aqui, vocês vão fazer as próximas, ok? Bom, aqui eu posso subir três correntinhas ou fazer aquele esqueminha que eu tô fazendo, né? O ponto baixo e duas correntes. E faço o bloquinho aqui de mais dois pontos altos, completando três pontos altos. Duas correntinhas, venho para o próximo espaço. Três pontos altos. Duas correntinhas, próximo espaço, três pontos altos. Ao redor do meu trabalho inteiro, eu vou fazer bloquinhos, aonde eu tenho... Não, calma aí, deixa eu explicar aqui primeiro, depois eu explico o restante. Tá vendo aqui, onde que temos a emenda? Todos eles têm aqui, aqui, do outro lado tem aqui, tá vendo? É onde a gente tem aquele detalhe que a gente fez separado. Nele, eu não vou fazer correntes. Ó, eu vou vir direto com os três bloquinhos, terminou, eu já faço três bloquinhos do outro lado. Por quê? Embabada, fica defeituoso o seu trabalho, se você colocar nem uma corrente aqui, já fica defeituoso, tá? Então, aqui, depois dele, ó, só ele que eu não faço correntinhas. Aí, eu vou continuando fazendo três pontos altos, que é o bloquinho, em cada espacinho como esse. Tá, caminhando nele todo. Onde eu tenho o leque, eu vou permanecer o leque. Nas duas carreiras que a gente vai fazer, tanto essa que a gente tá fazendo, na próxima, eu vou permanecer o leque, tá bom? E vou caminhando assim. Só esse detalhezinho aqui, que eu quero que vocês seguem a risca, tá? Pra não vir problema depois de embabadar. Aqui também é a mesma coisa, ó, um aqui, sem corrente, eu já faço o próximo aqui. Ele tá bem, dá bem pra perceber nessa carreira aonde que tá essas emendas, ó. É onde que a gente começou o ponto baixíssimo, né? Dá bem pra perceber, se eu colocar assim, vocês já identificam, ó. Aqui, bloquinho, sem correntinha e bloquinho aqui, novamente. Leque sobre leque em todo o trabalho. E vou dando essa volta. Na próxima carreira, é de bloquinhos também, a mesma coisa. Leque dentro do leque, ponto, é, três pontos altos, que é o bloquinho dentro dos espaços. Quando eu chego aqui, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou fazer o bloquinho aqui, não vou fazer corrente, e já vou colocar ele aqui novamente. A mesma coisa que eu fiz nessa carreira, eu vou fazer na próxima. Já tá identificado onde ele tá, então não há problema, tá? Então, eu vou fazer essas duas carreirinhas e volto com vocês com a linha rosa, né? Ou a que você escolheu, pra gente fazer o acabamento, que é o bico, tá bom? Então, bora lá terminar. Chegamos na reta final do nosso trabalho. Fiz aqui as duas carreirinhas, né? Ele fica bem grandão, ó. Bem bonitão, tá? Deixa eu mostrar pra vocês as duas carreirinhas que eu fiz. Ó, só esse detalhe que muda, tá vendo? Porque aqui, nos cantinhos, eu não coloquei correntinhas. Fiz as duas carreirinhas e agora a gente vai fazer o biquinho de acabamento. Bom, esse biquinho pode ser feito de qualquer forma que você quiser, tá? Pode colocar aqui qualquer bico, dependendo da sua criatividade. A artesã, né, que criou, ela fez um bico assim, de correntinhas e picô. Tipo assim, seis correntinhas e um picô. Seis correntinhas e um picô, mais ou menos isso, tá? Eu vou fazer aqui pontos altos e picô. Mas você pode fazer ponto tombadinho, qualquer bico aí. Se você quiser passar somente, também só pontos baixos, só pra dar um detalhe, também fica bonito. Vai da sua criatividade, tá bom? Mas o biquinho que eu vou fazer aqui, ó, vai ser... Aqui eu amarrei, bem aqui no leque, mas você pode amarrar seu fio em qualquer lugar, tá? Eu amarrei aqui no leque, mas pode ser em qualquer lugar aqui nesse espaço. Com fio da cor da flor, pra dar um destaque, tá? Eu vou subir aqui três correntinhas e mais três pra fazer um picô. Venho aqui na terceira correntinha e prendo com ponto baixo. Deixa eu arrumar aqui pra vocês visualizar melhor. Aqui dentro eu vou fazer mais um ponto alto, outro picô. Três correntinhas, venho aqui nessas duas laçadinhas e prendo com ponto baixo. Mais um ponto alto e mais um picô. Três correntinhas, venho aqui e prendo com ponto baixo, tá? Faço mais um ponto alto, só que esse não vou ter picô, tá bom? Então, são quatro pontos altos e três picô. Faço duas correntinhas, venho nesse espacinho aqui, ó, prendo com ponto baixo. Duas correntinhas e aqui, novamente, eu vou fazer a sequência de quatro pontos altos e o picô, tá bom? Desse jeito, a gente vai contornando o nosso trabalho inteiro. Isso aqui é uma opção de bico, tá? Vai aí da sua criatividade e eu tenho certeza que vocês vão arrasar no trabalho de vocês, tá? Cada um faz de um jeitinho que gosta. Vai depender do fio também, né? Da quantidade que você tem, vai depender do tempo que você tem também. Você pode fazer qualquer bico aqui, tá? Ó, faço desse jeito aqui, três correntinhas e venho aqui nesse espaço e boto ponto baixo, tá? Eu gosto desse detalhe aqui porque deixa qualquer peça bonita também, né? Apesar que o trabalho já é bonito por si, né? Mas dá um destaque também legal, tá bom? Assim a gente vai fazendo ao redor do nosso trabalho inteiro e eu finalizo por aqui esse trabalho maravilhoso, tá bom? Eu espero que tenham gostado, um beijo, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.